Música Bem vindos ao podcast Sempre sendo um podcast hoje De carnaval E tem o Cadu O Cadu só vem no carnaval né Cadu Eu fiquei sabe como é Rio de Janeiro, carnaval Essa parte séria do podcast Eu não posso acompanhar E o cachê também Meu cachê é alto O ano inteiro esperando chegar E quando vem a semana do carnaval Tem o Cadu no podcast pra fazer Eu digo que é só mais um golfinho Vem, faz uma graça E volta pro fundo do mar Então é isso aí Trouxemos o Cadu Pra gente fazer O nosso desfile Do Acadêmicos Do Sensei Mais uma vez No clube especial Exato, no clube especial O nosso presidente né Cadu Você foi o nosso presídio Do nosso primeiro desfile Então Seja bem vindo de volta O nosso carnavalzinho maravilhoso Nós trouxemos também A diretora de adereços A Lini Tudo bem? Vamos falar de carnaval Oi pessoal Tudo bom? Vamos lá Segundo carnaval já Vamos melhorar isso Preparou fantasias bonitas Pra gente desse ano Lini? Sim, sim, sim Eu tenho que melhorar Fazer uma coisa boa É E trouxemos o nosso carnavalesco Bruno Você é o cara que Bom Pelo menos Pelo menos Ele me chamou de carnavalesco Não falou que eu pertenço A velha guarda Pelo menos É isso Boa noite Bom A velha guarda Acho que somos todos De certa forma O que aconteceu hoje? A gente Um ano atrás Você que não escutou Escute o podcast 61 Academos Curso Sensei Que é do carnaval Do ano passado A gente fez A gente montou Um desfile De escola de samba Baseado Na primeira fase De cavaleiros Da parte da guerra galáctica Dos cavaleiros Negros A gente teve como destaque Por exemplo O Iki O Cisne Negro Muita coisa boa Naquele desfile E o desfile Terminava Com a grande revelação Das armaduras de ouro Do saga Do santuário Começando e tal Então Hoje pessoal A gente vai montar Um desfile de escola de samba Focado nas 12 Casas Cadu Tá preparado? Tô Esse foi um investimento Grande pra esse ano A escola se preparou Muito bem E vamos seguir aí Vamos ver se a gente consegue Se manter Um desfile maravilhoso A gente já é campeão A gente mesmo De entrar na avenida Isso Então antes da gente pular Pro nosso grande desfile Vamos usar aqui As nossas redes sociais Alô fiel torcida Vamos nos envolver A Gabiões Vem só na estratégia É cheque É cheque mate Segura a porta Redes sociais Nós estamos no Facebook.com.br Cdz.com.br Nós estamos também no Soundcloud.com.br Podcastsenseia Temos o nosso blog Que é o Podcastsenseia.blogspot.com.br Você pode falar com a gente No twitter No arroba Podcasts Cdz E você pode Interpretar O nosso fórum Que está A todo vapor O negro Que está interpretando Elfos E coisas E afins Aparentemente Quanto é que está acontecendo No fórum O fórum nunca morre Já tem mais de 10 anos Que tem essa Continua com essa Vibe E a gente aproveita Enquanto está lá Nas clássicas Interpretações De Cdz A gente Faz uma brincadeira Fazendo uma analogia Ao universo do Tolkien Olha Então Você que ficou Interessado Entra no Cdz.com.br Barra SSE E grita pelo Cadu Que ele vai te ajudar Ah Cadu Se fudeu Ah Estou lá para isso Então eu posso Oficialmente dizer Que direto de Parintins Nós temos a Isa A gente está em Manaus A gente está em Manaus Ai que brincadeira A gente tem que pegar o barco A gente é vizinho É vizinho dos bois E que Elisa Você é caprichoso Ou você é garantido Eu vou te falar de caprichoso Quando eu era pequena Eu sempre fui caprichoso Então é o mesmo esquema A gente tem todas as alas De uma escola de samba Que a gente fez o mesmo Do ano passado E a gente vai montar O desfile das 12 casas Eu não pensei O dia eu tinha pensado Algumas ideias Mas a gente vai ter que fazer Um brainstorm aqui Então estamos aqui Com o Cadu Aline Cadu nosso presidente Aline Rainha de adereços Brunão nosso carnavalesco E a Isa A evolução da escola de samba Nós temos aqui Todas as nossas alas Nossos carros alegóricos Nós precisamos Espalhar pela avenida A história da batalha Das 12 casas Então vamos lá Comissão de frente Eu pensei Para a comissão de frente A gente vai De cada vez Comissão de frente Eu achei A gente ia encenar A Saori Tomando flechada no peito Acho que para mim Acho que é o mais Sabe Que faz mais sentido Que começa encenando Aquela coisa Aquele balé Da galera no começo Aparece um trem Ele tira o capuz Mete uma flechada Na Saori E essa é a comissão de frente É encenar Aquele momento ali mesmo Fechou gente? É, acho que Pode ser Comissão de frente Então Saori flechada Saori flechada Então é isso aí Abre alas Aí eu estou confuso O carro abre alas O carro abre alas O cara que simboliza O sentissei Entendeu? Geralmente No primeiro O carro abre alas Não, Xará Pera aí Pera aí A gente está começando A contar a história Então Se aqui Na comissão de frente A Saori Foi flechada No abre alas A gente tem que mostrar Então um carro Com a Saori No centro Flechada E todo mundo Ao redor dela Legal Não, não Porque A alegoria É diferente Da comissão de frente A comissão de frente Conta uma história E a comissão de frente É porque isso vai acontecer Já na comissão de frente Na encenação Vai ter um momento Que ela vai estar flechada E vai todo mundo Em volta dela O que eu tinha pensado Né Assim Ah, eu acho Que deveria colocar A armadura de Sagitário Aí com a asa aberta Igual a águia da Portela Que abre Todo carro da Portela Mas ela demora Ela vem lá É, ela vem só depois Mas a armadura De Sagitário Foi o final Da escola de São Do ano passado E eu não lembro Isso foi? Ela parece Mais a Aqui, ó Não Não Já tem A padrada armadura De ouro De ouro Oitava alegoria Armadura de ouro De Sagitário Será que foi? Acho que foi Talvez Pô, mas a armadura Que aparece, pô Diga, Lini Você ia falar alguma coisa? Podia ser Os Cavaleiros de Bronze Tendo a armadura Recuperada Efeitos de armadura Ah, pode juntar Pode juntar Já o conceito De a armadura deles Mas O carro real Como o Cadu falou Tem que ter uma águia da Portela Tem que ter um bichão Voando na avenida Entendeu? E aí eu pensei assim Então vamos fazer o seguinte Xará Eu tenho uma ideia Vamos chamar Vamos chamar Esse carro Então O que que o Mu Usa mesmo Pra consertar as armaduras Ele usa o podestrelas Podestrelas E a Matelinho É Vamos Vamos chamar o carro Então de podestrelas Mas quem que é o águia da Portela? Qual que é o bichão Que vai voar? Bota o Pegasus As armaduras de bronze Ah, pode ser Mas bota o Pegasus O Mario O Gabriel Pode botar os animais Pode ser sempre Ah, os animais Pode crer, mano Os animais dos moleques O Gagão O Fênix Vai girando Porque vão Isso, exatamente Pode ser o Pegasus Na frente assim E nas laterais Os outros quatro E a Atena no centro Isso Cinco animais Místicos De bronze Tá E o destaque do Abrialas Quem que vai ser? Quem que vai abrir? Essa ouro e a flechada? É isso? Não A flechada já foi Já foi na frente Tá Quem que é o destaque do Abrialas Então? O destaque do Abrialas Pode ser o Shum Por que que o Shum? Ah, porque o Shum Não, não Pera aí Não, pera aí Não, rapidinho Rapidinho Não, pera aí Pera aí Pera aí Na verdade O que eu vou falar agora O primeiro momento Vai deixar a gente brava Mas o Shum e o Ioga São destaques De um certo É isso Vai matar a gente Tudo bem Mas A parte decisiva da história Me desculpa Então no Abrialas A gente vai ter quente A gente pode botar o Mu Então Que é a primeira casa Sei lá É como se fosse o renascimento Dos de bronze O Abrialas Voltou E o destaque é o Mu Isa, você perdeu uma parte Que você ia ficar bem brava É Ainda vai rolar Ainda vai rolar Eu não me perdi Tô com a ponta Que eu ia inventar A gente Tudo bem Ó A gente decidiu que o Abrialas Vão ser os cinco animais Os cinco Tem um nome esse Os animais mitológicos Dos de bronze E o destaque Vai ser Constelações Eu não sei porque Andromen Não é um animal É verdade É São os changements Os cinco totens Os cinco totens Vocês têm uma pergunta O que eu quero dizer São os cinco Sabe Os bichos Quando aparece Não a constelação Sabe quando aparece Tipo o dragão desenhado Quando aparece Tipo o cisne Bater no asa É isso É os cinco totens Sei lá eu E o destaque é quem O Mu então Com setelas coisas O Douradão O Mu com uma machadinha Lá né Que eu não sei o nome E jogando pode Muikiki 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 Segundo Ó A gente tem que prestar atenção Porque a gente tem Oito alegorias só E são doze Caras de ouro Tem gente que a gente vai ter que juntar A gente vai juntar Porque por exemplo Tem casa que tá vazia Porra Sagitário Tá vazia Libra Tá vazia Dá pra morrer duas aí já Olha só um dez Não mas Libra tem um destaque Não É Tipo Da escorpião Pra Capricórnio Você só bota Entre um e outro Você bota uma ala lá Dizendo Os cavaleiros Que aqui Chegarem Deixa ter Nos seus cuidados Pronto Então vamos pra segunda alegoria Segunda alegoria Passamos do muro Então rapidinho Espera Eu tô pensando Eu tô pensando De um modo então Como Fazer a transição Da segunda alegoria Pra ala das crianças Ala das crianças Ala das crianças Me veio Debas na cabeça Na hora Porque o Debas Aparentemente O personagem Gosta muito De crianças Então a gente faz A segunda alegoria Sobre o sétimo sentido Que é um aprendizado Que eles têm Bem no começo Da história E ala das crianças Que essa alegoria Que é essa alegoria Que eu não posso Visualizar ela O que é o destaque dela Começa daí E a gente vai Quebrando pra baixo Vamos tentar Vamos tentar imaginar O Brunão O Brunão E compromete o carnavalesco Que tipo O carnavalesco inventa Só ele tem Exato O destaque E se a gente Voltar um pouco E fazer o Abriala Ser do sétimo sentido Pode ser O Abriala já mexeu ali Já mexe no Abriala Porque o Mu faz sentido Ele tá no destaque Do sétimo sentido Porque ele explica A parada toda Ah pode ser Então a gente coloca O sétimo sentido aqui E coloca os animais Em volta Porque ele explica E faz toda uma alegoria De universo De Big Bangs O Mu primeiro No Reforma as armaduras Mas ele explica O sétimo sentido também É importante Sem ele não dá nada Eu gostei E acho que é legal Você ter o Abriala No sétimo sentido Uma coisa Comitona Misturada Pode ser aqui Uma coisa misturada Dos animais Com o universo Com o background Que é o universo Até como se Repressando as constelações E aí O que que eu Agora que vocês estão falando Do Adebarã Com as crianças E tal Eu pensei que a segunda alegoria Até podia ser Tipo Um mega tourão Até porque o Tebas É o único Camaleiro brasileiro Então acho que ele merecia Uma alegoria só pra ele Sabe Tipo Um touro Aí bota Sabe Bota umas referências brasileiras Assim De touro De tipo Só que eu vou Gabri Show Que eu vou garantir Olha aí Exato De churrasco De churrasco Por que churrasco Churrasco A gente tem que falar isso Gente Alô veganos A hora é essa Que 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 tá Você regina Olha pra mim Abre o teu sorriso É carnaval Toro Debas Do Brasil O destaque é o Debaranjo Então Você é louco Porra Aí bota o touro Debas do Brasil, metade azul metade vermelho, que eu acho que é a cor garantida do caprichoso é mas vocês sabiam que é essa história de caprichoso e garantido, dá muita briga em Parintins? é igual Flamengo e Vasco aqui mano, pra vocês terem noção, lá existe Coca-Cola azul é verdade, eu vi isso aí porque lá, se tiver só vermelho o pessoal que é do caprichoso, fica puto, né eu acho que a Coca-Cola fez uma Coca-Cola de festa do festival, né é, é só lá se eles não quiseram tomar Coca, toma Pepsi e a Pepsi, será que faz a Pepsi vermelha pro outro lado? mas Coca-Cola é Coca-Cola Pepsi é Pepsi, não dá nada esconde um grito na galera tem gol de fera paradeira e a ala das crianças é a galerinha do Tão de Varana, gente é, pode ser o pessoal é com aquela florquinha as limpasinhas é, com a florquinha Rodório 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 é lugar bom eu nunca sei, cara eu nunca sei que em vez de Puitoro vê o que? Gêmeos? Gêmeos Gêmeos terceira alegoria e aí, o que deixa eu fazer aqui? nossa, difícil pode botar um espelho espilho? é entendi cara não, faz as duas faces, né então tem que ter as duas faces faz um carro faz um carro inteiro metade de uma cor metade de outra não, mas aí vai ficar igual o primeiro eu não vou te permitir com alegoria trevas alegoria anjo pode ser isso metade demônio metade metade então, isso que eu falei um carro alegórico metade de uma cor metade de outra depois de Gêmeos depois de Gêmeos vem quem mesmo? Cancer é o outro perdido então é Gêmeos eu só sei achado antes de Sagitário a terceira alegoria é os Gêmeos e aí é metade anjo metade demônio eu já tô vendo o Galvão falando isso na televisão essa alegoria metade anjo metade demônio e o destaque, Bruno? quem que é o destaque dessa... tem que ser alguém misterioso um game misterioso né, sei lá tem que ser um game misterioso Saga não mas Saga na banheira não, Saga na banheira não se repete não se repete perde ponto perde ponto então, peraí peraí, peraí peraí porque nessa hora ninguém sabe não pode ser o Chum não pode ser o Chum já adianto aqui já adianto aqui Chum e Ogast não necessário porto-bandeira de novo já adianto e o destaque da T-Gêmeos então não vai ter destaque vai ter que colocar alguém desconhecido a outra dimensão a armadura de gêmeos sem ninguém com a face escondida sem ninguém e aí a transmissão ela tá falando quem será que é quem será que é ou seja alguma pessoa disfarçada de armadura de gêmeos sim a gente pode criar toda uma narrativa tipo, a pessoa que tá na fantasia não dá pra ver o rosto dela então ninguém sabe na transmissão ninguém sabe quem é e tal e aí, sei lá ela vai até o final e ela volta e ela aparece de novo no final bota uma armadura de gêmeos toda negra darkzona alguém tá me ouvindo oi Isa oi Isa ele tá dando um bug aqui direto eu não sei o que o Bruno não ia falar mas ele fala o nome do Ryog do chum ainda bem que deu bug eu não ouvi eu não quero ouvir isso vem com o Bruno rapidão 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 o presidente desta escola de samba só digo pra você esperar até a ala de mestre sala e porta bandeira rapidão aqui no podcast quem é o maior fã do saga acho que tem alguém mais fã do saga que é a Nick Aline eu não sei dizer quem é mais fã do saga sendo que o Aline a gente volta então ou a Nick ou a Aline disfarçada de armadura de saga de saga boa, boa, boa armadura de gêmeos armadura de gêmeos armadura não é do saga disfarçada é disfarçada quem é e tcharam os melhores compositores no último e foi os fãs sei lá os cantores e tal não sei o que colocar aqui aqui aí a gente bota aí o cara que desenhou o que desenhou as doze casas como assim? o Kurumada o Kurumada ele escreveu o que desenhou fez a ilustração então é Araki Pro tudo isso Araki Pro é isso aí bota o maluco com pincel tela folha bota o diabo bota alegoria gente chegamos em câncer aí o bicho vai se pegar o carro do câncer tem que ser aquela coisa trevosa ele cai tem que ser tem que ser um muro tem que ser um muro é imagina um muro as cabeças sim cabeças cantantes são espaços para as pessoas ficarem em pé sim celebrando carnaval e coloca vários buracos no muro e aí os dançarinos botam a cara assim no muro sabe começam a falar finalmente as faces cantantes do lento de santuário vai fazer sentido ela canta junto com a máscara da morte isso aí você bota também um negócio de foguinho assim ó é o fogo isso não sei se dá pra fazer fogo azul mas quem que é o destaque da casa de câncer temos o shiryu cabeludão shiryu sequinho pode ser o máscara da morte também é que geralmente essas alegorias pode ter tipo dois tem o grande destaque faz o seguinte então faz o seguinte coloca o máscara da morte como destaque e meça essa na porta da bandeira coloca o shiryu e chumpeio ó ó ó que fofênios ok chegamos a rainha de bateria só pra lembrar a rainha de bateria foi a shyna eu ia falar eu sugeri ela de novo ela pode ser a rainha de bateria pode ser marinho isso é marinho marinho descobriu as tretas do mestre lá mas a marinha aparece mais só pro fim nesse momento mas a shyna nem aparece só na iora ajudando o tássio é o próximo bota a marinha aí não é o camus que camus a luta em libra é antes de leão ih ferrou como é que ele faz isso cara não ok leão agora não tem sinal quem que foi não tem não vai ter como se não vai quebrar tudo então vai ter casa de libra é isso mas depois de gêmeos é leão não na casa de libra depois a gente faz a luta do camus contra o yoga na alegoria se tiver de aquário a gente faz tudo a história lá entendeu tanto eu acho que a rainha de bateria podia ser o shaka pode ser pode não vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte pera aí quer ver a shyna faz sentido olha só olha só pra rainha de bateria a gente escala a shyna e na bateria a gente coloca os bateristas disfarçados de cassos nossa o exército de cassos gostei todo mundo boladão batendo os tambores assim genial chyna em desército de cassos e a ala dos passistas a ala dos passistas eu acho que a gente eu acho que leão não precisa de uma alegoria só pra ele então a gente pode meter o leão nos passistas aqui pode ser pode colocar a ala dos passistas no pessoal sob efeito de satã imperial as alas as alas elas geralmente podem ter um destaque nas alas uma pessoa que vem na frente aí pode vir o aioria ou pode vir um leãozão dourado não precisa ser o aioria pode ser o aioria na frente e lá atrás um leãozão pode fazer as pessoas como se fosse um zumbi tipo o walking dead isso exato boa você tem quinta alegoria sacrifício da fênix sacrifício da fênix o destaque aí tenta imaginar a casa de virgem fogo subindo pro céu o destaque tem que ser o ike não Bruno o destaque é o ike encoxando o chaca não deixa o chaca pras baianas deixa o chaca pras baianas não botar o buda lá no sacrifício de fênix ai tem que ter o buda mano é buda ia ser legal o negócio apresentando os cinco mundos também o ike vai estar em cima o destaque do ike vai estar na palma da mão de buda genial ai gostei 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 está aqui na palma da mão a sala das baianas é o chaca mas como assim mas é todo mundo de chaca é bote com aquela roupinha dele de indiano indiano mas tem que ser aquele vestidão tem que rodar gente como é que faz pra rodar pode ser as meninas de virgem de virgem as baianas de virgem as baianas de virgem gostei eu estou fazendo o ovo mexido ai a porta está aberta então dá pra eu ouvir vocês agora agora é especialmente pra Isa vamos fazer silêncio pra ficar saindo chegar lá no auge meu querido canal mestre sala e porta bandeira são Yogi e Shum não vou voltar pro meu ovo vai ficar focado vai ficar focado e ai a fantasia fica bonita seria essa fantasia de Yogi e Shum não não pode ser fantasia de armaduras eles estão pelados lembra disso não que isso eles estão de armaduras eles estão de armaduras eles estão vestidos tem uma cláusula de restrição entre o Yogi e o Shum não deixe o Yogi ficar perto do Shum não pode é coibido mas é carnaval é carnaval carnaval não existe nem carnaval ninguém é de ninguém tá sinto muito mas não são as minhas regras não 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 mas pra causar o Ioga tá de porta-bandeira e o Shum vai de Mestre Sala o Shum é o Mestre Sala o Ioga é o Porta-Bandeira a gente não combina não combina o Ioga tem que ser Mestre Sala e o Ioga e o Ioga peguem o Isaac peguem o Cristal peguem a Eire peguem a Freya peguem o Hagrid peguem a mãe dele peguem o seu peguem todo mundo menos o Shum alguém dá um choque na Isa que ela tá se exaltando a mãe não pelo amor de Deus a gente quer ir mas assim o Ioga tenta desfassar o Ioga não, bota o Ioga de Olaf e o Shum de Frozen tá tudo certo bom a gente tá acabando gente a gente tem que começar depois de Libra ver o que? depois de Libra escorpião escorpião e depois de escorpião ver o que? escorpião fala lá no meio certo já junta o escorpião com o próximo quem que é o próximo? o Sagitário escorpião e o Sagitário tá junto bota escorpião no meio do carro pra frente de escorpião bota uma coisa de escorpião bota alguém suportado e no final do carro você bota aquela parede quebrada lá com a mensagem do testamento de Ailton escorpião e Sagitário o que que é o destaque desse carro? lá em cima tem que ser o tem que ser o porque o Ioros morreu falando muito é assim é o Milo falando é o Milo falando muito e do lado dele tá armando o Sagitário sabe vai fazer uma parada vai fazer uma composição no fundo assim como se fosse as asas de Sagitário assim pra ele ser feliz rapidinho então veja só peraí a gente tem uma ala aqui agora que é Capricórnio a gente ainda tem Aquário a gente ainda tem peixes peixes e a cena final na casa do mestre eu acho que essa ala aqui pode ser um Capricórnio aí não sei o que vai ter a ala de Capricórnio sei lá é o povo de chifre um povo de chifre assim sabe é o ala de chifre sei lá Dani ninguém gosta do shura também não vai te acompanha não escalibur coloca uma ala de gente carregando escalibur bota todo mundo de escalibur todo mundo de chifre escalibur todo mundo de rei Arthur todo mundo subindo aos céus o dragão na sétima alegoria aqui coloca o Camus e o Afrodite Boa eu gostei muito disso também e aí o carro inteiro na frente do carro tem toda a história do Camus e do Yoga tem esquife de gelo e lá no fundo coloca o vaso coloca o vaso da execução Aurora cheio de rosa ah legal boa e o Afrodite está aqui né gente pelo amor de Deus Afrodite atrás de agora gostei muito Afrodite mas peixe gostei na minha lembrança sonhei dorado e brinquei de poesia vou te levar pro infinito e a velha guarda gente eu pensei nelas virem todas de rosa vermelho igual o jardim de rosas coloca a velha guarda todo mundo daquela cena no fim na sala do mestre não então eu pensei na verdade sabe o tapete de rosa do Afrodite todo mundo de rosa assim pode ser pode ser pode ser pode ser com rosa branca pode ser entendi oitava alegoria agora oitava alegoria coloca o escudo de Atena isso não mas faz a Atenona estatona gigantesca coloca o escudo de Atena na direita o saga doidão carregando na esquerda o saga bonzão carregando olha só dois sagas então e aí o escudo de Atena ele tem luz então eles jogam na torcida tem que ter uns planetinhas girando atrás dele né o escudo de Atena é é e quem que vem varrando essa picoa aí da outra vez foi o cabelo de Atena pode ser os bruns menor toque ceia toque ceia o ceia é verdade o jabu e seus amigos o jabu e seus amigos ceia 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 na oitava alegoria pode aparecer a estátua de Atena abrindo os olhos como se estivesse acordando da flechada olha pro gostei abrindo os olhos espetando mais escudo de Atena mais escudo de Atena e naquele negócio báculo também tem que ter é báculo o nome daquilo nunca sei não o varrendo essa picoa aí pode ser todo mundo junto todo mundo indo embora junto todos os cavalos de ouro a Saori coloca não coloca rapidinho quer dizer é porque no final Atena olha pra estrela lá deixa eu lembrar aqui a messa que ela coloca coloca o cheio coloca o cheio do varrendo olha aí já é um teaser é faltou um teaser é verdade faltou um teaser pra próxima aí do varrendo por trás do carro a neve saindo uns caras uns caras asgaretianos varrendo sabe uma coisa meio de neve era tudo isso o que foi Isa soltei voltei voltei Isa quem que vai varrer a sapuca aí quem que vai varrer o que a sapuca aí Tatsumi Tatsumi tadinho mas eu gostei dessa ideia gente dos asgardianos então é isso também acho é o carro vai jogando neve pra trás aí eles vão varrendo vai soltando neve da bundinha de Atena assim gostei gostei já faz o link pro próximo ano né porque o próximo ano a gente tem que fazer ele também então fechamos então vamos lá recapitulando pra ver se a gente faltou faltou alguma coisa gente pensando de cabeça agora a gente cobriu tudo de importante das 12 casas tem o Shaka acho que sim eles não querem mesmo colocar o wiki encoxando o Shaka destaque gente tinha que ter colocado o mestre trancion em algum lugar né o mestre trancion é bem inútil não faz nada o mestre trancion deixa no carro na alegoria do capricórnio tá velha guarda é bota na velha guarda onde tá velha guarda mesmo é tapete de rosas ah é não deixa isso aí o mestre trancion não faz nada gente não ajuda com nada que isso jovem coitado ele toma conta do selo porra ah uau parabéns você tem estudos do nada eu tomou tanto de conta que todo mundo saiu pode crer ele só ficou olhando né ficou 300 anos sentado com o rabo naquele lugar daquela pedra dura pra caramba vai chegar no final e a porra do estético sai então vamos repassar aqui cadu você acha que tá fechado aqui nosso desfile você acha que falta alguma coisa tá satisfeito acho que vai demorar muito pra chegar em Hades isso vai tem uns dois anos aí pela frente ainda que ainda tem as garras não não pera aí as garras nada a gente vai ter que fazer um carnaval com os fillers de sensei os filmes os fillers não filme também filme também esse carnaval dos fillers a gente vai ter rebaixado filme é filler tem que fazer tem que colocar a Geish nesse enredo o Bruno caso que ele toca a Geish o Bruno tem uma paixão românica pela Geish eu gosto a Geish você mesmo não está você tá contigo também a gente não conseguiu contar que as 12 casas tá bonito você aí que é carnavalesco qual que é o nome daquele carnavalesco famoso o cara do Rio Paulo Barros esse mesmo Paulo Barros o nome dele? Paulo Barros tá na portela agora mas alô Paulo Barros se liga aí na oportunidade ele é o segundo ano você vai ter uns 5 anos garantido aí de carnaval então acho que a gente fechou aqui então o samba das 12 casas a gente contou tudo direitinho não acho que faltou nada Isa olhando aqui nas nossas alegorias nas nossas você acha que faltou alguma coisa? tem o DIT aqui de destaque maravilhoso não só continuei mantendo jogar longe do chão só isso cara tu falou assim que iria adicionar alguma coisa eu excluir não é possível é possível sim e esse mesmo em sala de porta-bandeira Chico e Chum Rei acho que a gente vai perder ponto aqui viu não sei se é um caso eu também acho o Chum e o Yogi quem deveria ser então quem deveria ser então no lugar de no lugar de Chum Rei e Chum Rei Shiryu só se fosse Chum Rei e Chum pra confirmar o caso deles o Chum tá em todo lugar é mas a casa de câncer aqui a gente podia a gente podia fazer não sei se podia fazer não sabe o que a gente podia fazer? não dá pra ser a gente pode foda-se cronologia e tudo no destaque eu não tô nem falando do Besta Sala a gente bota o Máscara da Morte e a Helena pô fofinho vivo sabe dançando juntinho a gente tinha pensado no Camus e na Natácia na Mãe de Yoga nossa você foi bem longe pensado vai não vai sentir não mas é é o centro ali do Yoga ali vai ficar o Yoga com a Natácia com o Camus vai ficar muito bad vibe aquele carro é a casa de câncer já é um negócio meio pra baixo tem que botar um negócio é pô ei oi e a Sentias a Sentias verdade a gente tem que botar uma Sentias aqui mas eu não sei não não tem não isso é 12 caras não é Sentias não mas faz sentido tem que colocar Sentias tá rolando ao mesmo tempo vou bloquear vocês aqui então peraí Xará então peraí Xará a gente vai ter que fazer isso tudo de novo é porque é o seguinte se a gente for colocar Sentias na brincadeira então a gente tem que meter aéreos no meio dessa história aí não aí vocês virajaram aí não dá não vou botar Lost Campus também vou botar Lost Campus concordo então depois a gente faz no remake do carnaval a gente vem conversando a Sentias em 2022 eu não olha eu acho que tá legal o que fez isso aqui por causa de eu só gosto eu só acho que na parte do Shiryu ali no Capricórnio tem que ser o dragãozinho voando tem que ser o dragão voando eu só tô achando esse casal aqui um pouco sem sal assim a gente vai perder ponto ali Shiryu e Shunhei porque primeiro que o Shiryu não enxerga né então não sei como fazer mais que estava vai ser mais interessante e acho um rei e nada é a mesma coisa então assim vai ser um casal de merda já perdi ponto de evolução ali mas também que vai peraí 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 rapidão e a Marim gente cadê a Marim nessa história peraí 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 pode ser a Marim e o Jack lembra do Jack a Saori não apareceu ainda ela foi flechada não apareceu no sítio flechada tomou uma flechada nos olhos peraí peraí no coração é muito é muito clichê coloca o Jabu e algum outro do Santos de Bras o Jabu e o It de Hidra é Hit Hit sei lá nunca fez uma coisa Jabu It ficou bem melhor empolgou muito mais porque nós somos um carnaval de inclusão o amor é que tem que prevalecer é isso aí por isso que nós trouxemos esse ano dois casais mestres de sala de porta-bandeira homoafetivos não sei se é o caso mas é porque eu tava pensando nós chegamos um dos cavaleiros de bronze lá junto de onde a Atena tá mas o yoga e o chum é verdade a parte do homem afetivo o que? da parte do yoga ou da parte do chum? olha o problema não é ser um casal homem afetivo o problema é ser o yoga com o chum o yoga podia ser uma mulher então não ia querer mas o yoga é incrível como assim? olha só esse preconceito contra o yoga o yoga é família ele ia visitar a mãe mesmo depois de morta ele só tem o toque de merdas porque tudo que ele toca morre o chum vai morrer se tiver o caso com o yoga eu tenho muito problema com esse chip eu realmente tenho muito problema é verdade mas assim eu tentei eu tentei eu tentei eu tentei eu tentei levar as fix mas eu não consigo passar ela tentou a ponta até de fazer cosplay dupla e aí que piorou as coisas queremos fotos não eu deletei todas as fotos porque não é chutar com uma bota de ferro então é tipo isso roda filha da puta que é treta que é treta bom então eu acho que a gente fechou acho que a gente fechou aqui o desfile 2017 a gente vem forte vai ter bastante ouro na avenida ali em a Santa Zeta vai ter bastante tons de ouro a gente ganhou ano passado a gente ganhou ano passado o carnaval mesmo o carnaval é sexta que vem 28 termina 28 quarta eu só digo pra vocês o seguinte por causa da crise de segurança aqui o carnaval aqui no meu estado vai ser completamente esvaziado nunca fez carnaval e pelo amor de Deus aqui foi cancelado pela falta de dinheiro mesmo aqui puta que pariu tá tudo cheio eu não aguento mais aqui tá tudo normal aqui vai ter desfile aqui vai ter gringo aqui vai ter putaria vai ter inclusive acadêmicos de santeia hein Cadu nossa aqui acadêmicos de santeia vamos ganhar essa bagaça de novo se não ganhar a gente solta uma explosão galáctica e mata todo mundo é isso aí que violência é essa aqui é Rio de Janeiro aqui é vida louca bom fechamos o carnaval de 2017 vejo todos vocês no ano que vem porque a gente vai ter que falar de neve vai ter que como é que vai ser esse desfile de carnaval aí né tudo branco tudo tons pastéis vamos ver como é que tem que ser criativo Frozen eu acho que os cavaleiros os asgardianos como é que era o nome os guerreiros deuses guerreiros deuses né a gente a gente vai ser mais fácil porque são menos guerreiros então dá pra colocar um atacado é verdade dá pra trabalhar bem isso mas isso aí a gente vê né vamos ver o contrato pessoal primeiro né seria Poseidon e Sorrento daí pro outro vamos ver se o Cadu vai poder aceitar de novo pra voltar pra falar de carnaval porque só vem nessa né Cadu quando é engraçado você vem é porque o sério vamos falar um negócio sério eu não sei eu não vou saber porque eu não tô nesse nível assim de que a pessoa sabe qual o episódio que apareceu aquele eu não lembro a última vez que eu vi 12 casas eu não lembro 12 casas porra Cadu eu faço podcast não seria a ordem nas 12 casas tá do susto não a ordem eu cheguei a porra toda vez que fala 12 casas eu nunca sei quem vem depois de câncer depois de câncer nossa mas como assim como assim não sei cara só sei que aí entra serpentário e bagunça mais exatamente então queria agradecer aqui o nosso grande carnavalesco Bruno muito obrigado aí por ter ajudado nesse filho eu acho que a gente conseguiu aqui conceitos muito importantes muito bacanas Bruno muito obrigado totalmente e bom carnaval pra você eu só digo uma coisa Xeratá morrendo de saudade de podcast que fofinho é verdade é o primeiro podcast que a gente tá gravando de fato esse ano então realmente depois de quanto tempo fazia um mês acho quanto? até mais de um mês desde que a gente desde que a gente fez a pausa pra Natal e Ano Novo ah é porque assim assim aqui eu não tô acompanhando muito de podcast que absurdo então Cadu muito obrigado pela presença e lembrem-se bom carnaval pra todos queridos e lembrem-se não existe canal 106 na verdade queridos juízo no carnaval não não tem juízo não mas usa camivinha juízo não juízo cobre um monte de coisa inclusive o uso de preservativo olha outro que é isso eu queria fazer uma pergunta esse negócio de juízo tem alta mesmo que quase não tem que é claro que tem Cadu se você quiser se embriagar com álcool faça isso quando você estiver bem acompanhado em uma situação onde você não precisa dirigir não eu não espero que não tenha carro justamente por causa disso porque eu ia ter que competir com ele pra quem bebia mais entendeu mas eu bebo pra caramba nem saio de casa mais eu tô aqui na caverna Cadu muito obrigado por ter voltado aqui o podcast vê se volta mais não precisa esperar o próximo carnaval pra vir me chame o Cadu comemora carnaval ali final de fevereiro até começo de janeiro por isso que ele só volta rapaz aqui não é Bahia não cara pelo amor de Deus aqui é Bahia Bahia que comemora o ano inteiro você tá confundindo aí as pessoas tô sabendo eu tô muito satisfeito de ter voltado eu gosto desse clima a gente só falou uma hora geralmente podcast a gente tá galerando por duas horas já pode emendar alguma outra merda ou digo algum outro sacanagem fazer pautas é já faz a da páscoa já faz sei lá vamos falar aqui de coisas aleatórias de ser humaninhos ok Cadu bom carnaval pra você você já tá na legada Aline excelentes fantasias bom carnaval pra você Aline muito bom valeu vamos espero pelo ano que vem exato Isa e amiga da Isa muito obrigado pela presença gente desculpa os gritos não muito de boa e bom carnaval pra vocês aí o nome dela é Renata Renata grande Renata foi eu da constelação de caprichoso o cabelo dela é azul então é certinho o cabelo azul já tá sem seia já é anime não é mangá pelo menos rapidinho detalhe é quando eu comecei a escutar vocês eu achava eu ainda acho a voz do Alon muito parecida com a voz do namorado da Renata ele não tá aqui só que a voz dele é muito parecida a voz do Alon é muito parecida com a voz do Alon é mesmo o Alon não é aquele rapaz ele com a gente ele sabe de tudo e mais alguma coisa de causa alguém tem que saber bom gente uma boa noite pra vocês um bom carnaval juízo cuidem-se e nos vemos por aí até amanhã até amanhã exatamente falou pessoal até amanhã tem até vendeu o corpo em Copacabana mas não tão pagando bem esse corpo aqui pelo amor de Deus quem que vai comprar esse corpo aqui é igual é igual a empresa quando faz aquele lançamento na bolsa IPO como é que chama então eu tô em fase inicial de investimento todo dia na academia e a tia carnaval do ano que vem sou eu de destaque pra cortar inclusive a parte que você confundiu Parintins com Paris olha Parintins com Ana é que eu sou tão burro que eu achei que Parintins era só o nome da festa assim na verdade o nome do lugar tipo sabe tipo Sapucaí eu não sabia que Parintins era uma cidade vou abrir os meus olhos e ver que tenho que enfrentar conseguir meu caminho e lutar o tempo é de viver eu posso perceber o meu coração vai me levar não posso dizer quanto é impossível imaginar e meus sonhos como esquecer tudo foi por você por você vou abrir os meus olhos e ver que tenho que enfrentar conseguir conseguir meu caminho e lutar o tempo é de viver e o tempo e Vou aqui nos meus olhos e tenho que enfrentar Vou seguir o meu caminho e o tempo é viver Vou seguir o meu caminho e o tempo é viver